Finalmente, eu cheguei no meu tão aguardado destino, tá ali na Estônia E basicamente eu vim aqui pra fazer mestrado, mas não é justo, eu resumi desse jeito uma história que merece ser contada Então vamos começar E depois de 4 meses de quarentena, esperando o Julio chegar pra que eu finalmente pudesse fazer minha mudança pra Estônia Cá estava eu em minha última semana na Polônia, em que a única coisa que eu fiz foi mudança Por mais que nesses 4 meses eu tenha ensaiado como seria esse processo por sei lá umas 5 vezes A mudança na prática foi duas vezes maior pra dizer o mínimo Mas eu peguei de muita Muita roupa Eu vendi muita coisa de casa Minha amada bike Bento ganhou uma nova dona E o que sobrou eu consegui colocar em 4 caixas de 30kg que seriam despachadas por correio Mais uma mala grande, uma mala de rodinha, uma mochila, uma gata e uma boneca liloxuliana tutupá Eu acho que a parte mais difícil de todas seria dizer adeus pro meu ex Apartamento Foi nele que eu de fato comecei o canal O lugar que eu habitei e que me acolheu nos momentos mais difíceis Que me garantiu paz no meio da loucura ao meu redor O lugar que eu cozinhei muita comida boa A sala de aula perfeita em que eu aprendi muito sobre mim Mas a verdade é que não teve despedida Enquanto eu terminava de esvaziar e limpar pra entregar as chaves O dono do apartamento chegou Mais cedo, ficou nervoso que as coisas não estavam prontas E eu obviamente não entendi uma palavra do ataque de pelanca dele em polonês Mas no final deu tudo certo Antes de ir pra Estônia eu fiz uma parada Porque eu decidi deixar a Malu como uma pessoa de extrema confiança Porque se eu trouxesse ela junto comigo direto pra Estônia Ela ia ficar estressada com todas as mudanças de uma vez Então melhor ela vir quando já tiver um apartamento definitivo E tudo acertado e tutupá Espero que em breve a gata esteja aqui Pois eu estou com muita saudade da minha filha Sendo assim, a Malu e eu pegamos um avião de Zezów pra Szczet Do sul ao norte da Polônia E meu Jesus amado Muitas fichas começaram a cair no meio do caminho O dia mais esperado do meu ano estava finalmente acontecendo Sem mais poloneses Essa língua esquisita e não tão agradável aos meus ouvidos E por mais que meu voo pra Estônia tivesse sido cancelado de novo E eu não tinha nenhuma previsão de quando eu ia conseguir um novo Eu tava saindo, sabe? Tipo, vida nova, amém? Só que assim, num determinado momento Eu também me senti sem chão Porque se alguma coisa desse errado Eu ia correr pra onde, gente? Nem casa eu tenho mais Tá tudo empacotado Que coisa doida, né? Tão doida que eu tive que tirar um tempo pra descansar Aí três dias depois Finalmente consegui comprar tudo Um dia antes Pra poder chegar lá Ou melhor Aqui Foram oito horas de ônibus noturno De Szczet Pra Varsóvia Um avião de Varsóvia Até Riga Na Latvia Duas horas de espera E uma hora de avião Até Tallinn Capital da Estônia Foram mais de Dezesseis horas de máscara na cara Sim Eu tive que dormir de máscara no ônibus Além do coração na garganta E um monte de expectativa Será que na Estônia eles falam inglês? Será que vai ser realmente diferente de onde eu tava? Se eu não gostar Será que foi a decisão certa? E aí o avião pousou 21 de julho 3h43 da tarde O dia era de sol Quente Parece até que tinha trilha sonora tocando Ai Cheguei Será que é de verdade o que tá acontecendo? Já começou bem Disse o brasileiro Convertido em camponês Na Polônia Foram exatos 7 minutos Do aeroporto Até o apartamento temporário Lógico que eu tive que sair na rua Logo que eu cheguei aqui Porque eu não ia conseguir dormir Sabendo que não tinha comida na geladeira E eu também adoro o supermercado Eu dormi por 12 horas Eu passei pelo menos 3 dias Tipo fora de órbita Sabe? Tentando me ajustar Todas essas mudanças Casa, língua, fuso horário Pessoa, cidade Aqui é muito melhor do que eu imaginava E todo mundo que me viu Depois que eu cheguei aqui Disse que meu semblante mudou Parece até que eu tô mais feliz Tem que concordar Eu passei um bom tempo Me organizando com papel e caneta na mão Pra me situar Então aqui vai uma lista Do que que eu encontrei E tá ali Dá pra tomar água direto da torneira O pão aqui é muito macio Tem muita opção de comida Como é bom tá em uma cidade grande Meu Deus Aqui tem muita casa fofinha A cidade é bem medieval As pessoas são simpáticas Não somente tem gente De todas as cores É que não precisa andar de máscara Porque o corona tá de boas Até o momento Dá pra falar com todo mundo em inglês Tem muita bicicleta Chove bastante Tem muito russo A língua estoniana é bem gostosinha de se ouvir Tipo é meio alegre, sabe? Dá pra andar a pé pela cidade inteira E quem tem documento estoniano Não paga transporte Inclusive eu não vou pagar E esse também é o lugar que eu Muito feliz Agora chamo de casa Tinha muito tempo que Eu não falava isso pra mim mesmo, sabe? Tipo Sabe quando você sente que tá no lugar certo? Então A história da Estônia Tem muita influência da Suécia Algumas semelhanças com a história da Polônia E eu me identifico com isso Tipo é bem parecido com a minha história É como se a nossa história Tivesse se encontrado no meio do caminho E assim pra falar a verdade Eu não queria tá em nenhum outro lugar do mundo Se não aqui Ai eu tô toda bobado né Ó No próximo vlog Eu quero estar de casa nova Estudando E com você aí do outro lado Um beijo Fica bem tá? Tchau 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 Tchau